Foi deflagrada pela Polícia Civil da 19ª SDP de Francisco Beltrão e Polícia Militar, através da equipe de combate a furtos do 21º BPM, uma operação contra suspeitos de praticar diversos furtos no município. Dois homens, um de 28 e outro de 40 anos, foram identificados e ouvidos pela polícia. De acordo com a investigação, eles aproveitavam os momentos em que as vítimas não estavam em seus imóveis para realizar o furto de vários objetos. Alguns bens foram recuperados pela polícia através desta operação. Destaque para a integração das Polícias Civil e Militar, que com imagens captadas por câmeras de monitoramento e levantamento de informações, foi possível a identificação dos autores dos crimes. As operações devem seguir para a recuperação de outros objetos furtados e a descoberta de possíveis receptadores.